Se você quer ser o que todo mundo é Basta seguir o compasso da raça humana Saber que a vida dura mais que uma semana E que o nosso Deus nunca vai envelhecer Conhecer um pouco de filosofia não faz mal Da malandragem ser chamado de doutor Senhor dos fracos e oprimidos Um bom amigo, um bom vivão professor Um produto do meio é o que você é Fama e dinheiro todo mundo quer Um produto do meio é o que você é Fama e dinheiro todo mundo quer Ser bonito e ter um sobrenome É a receita certa do sucesso Frequentar a sociedade independente Estar sempre presente na boca livre Um externo amor Deixar acontecer Se você é assim Que bom viver Sorri, sorri Sempre sorri Sorri bonito, um sorriso de giz Mostrar o astral a qualquer preço É o endereço para ser feliz Sorri, sorri Sempre sorri Sorri bonito, um sorriso de giz Mostrar o astral a qualquer preço É o endereço para ser feliz Mas se você quer ser o que você é Pode ser Não precisa sair para procurar Basta olhar para dentro de você E o seu pássaro azul Você vai encontrar Na forma de um sonho livre Sorri, sorri No voo da fantasia Na explosão do amor Ou no esplendor do dia Sorri, sorri Sempre sorri Sorri bonito, um sorriso de giz Mostrar o astral a qualquer preço É o endereço para ser feliz Sorri, sorri Sempre sorri Sorri bonito, um sorriso de giz Mostrar o astral a qualquer preço É o endereço para ser feliz Sorri, sorri Sempre sorri Sorri bonito, um sorriso de giz Mostrar o astral a qualquer preço É o endereço para ser feliz Sorri, sorri Sorri, sempre sorri Sorri bonito, um sorriso de giz Mostrar o astral a qualquer preço É o endereço para ser feliz